E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, continuando aqui o vídeo do Fiuk conversando com Gilberto, eu queria pedir para você se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, beleza? Bom, sem mais enrolação vamos para o vídeo e se você puder ir no primeiro link da descrição vai estar lá o nosso Instagram. Esse vídeo está no canal do ASPM, eu indico vocês seguirem o canal lá, é muito bom. Vamos nessa! São detalhes aqui dentro que dá para você jogar e conviver com a pessoa tranquilamente, por quê? Porque não precisa levar isso lá para fora, sabe? Dá para resolver aqui. Todo mundo vai errar, todo mundo em algum momento vai se julgar, todo mundo... Só não é quem não é ser humano, pô. Gil, tu tem algum palpite de quem sai? Eu acho, achismo meu... O que é que você falou, Camilo? Se eu tenho palpite... Agora a coisa vai ficar boa, no próximo vídeo o Gil vai revelar quem ele acha que sai. Se você não está acompanhando os vídeos, é só clicar aí no canal e ver os últimos sete vídeos ou os próximos dois, beleza? É só assistir que vai ser tudo do Gilberto Fio, que confia. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Só peço para vocês compartilharem também. Se você puder aí seguir a gente no Instagram, vou estar agradecendo bastante a nossa meta lá no Instagram é chegar a 200 seguidores até o final do mês e aqui no canal é chegar a 80 mil inscritos até o final desse mês. Acredito que a gente consiga. Vamos nessa, gente. Tamo junto.